É prada, é prada, é Ele vem devagar aí, senão nós caímos dentro do açude Vamos tirando no galope, na pira, aqui na parede do açude Selei, vou já dar uma rota ali pela pista, lá pelo capim Agora o menino pediu para a taia cego aqui, se soltou ali do corral Ah E aí família, deixa mandar aquele salve aí para o Danilo Rogério Paiva, onde foi que ele falou contigo, foi pelo Instagram? no Instagram, show, alô Danilo, pediu um alô, disse que curte nós, e é seu fã, é nós, é o Danilo Paiva, alô Danilo Paiva, você só não falou de onde está falando, mas pode ser aí do nordeste do Brasil todinho, o alô, o salve está mandado bora pirulito, para de cheirar bosta pirulito, ele cheira depois que está cagando bora, 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 ele está esperando, bora, botar a sela vai pegar, vai pegar traz logo a sela e o arrei para cá, pirulito pirulito, está com saudade do Rudico, pirulito? hum, fiquei perto, pirulito o arrei do Leivico, o arrei do pirulito ei, será que ele, será que ele conhece, quer usar o arrei dele? será que ele já sabe que vai, que vão montar? quando ele vê? segurei, segurei, o arrei quieto pirulito deixa de cheirar, deixa de cheirar conhecendo sua sela, tirei a sujeira aí, ó, dos quartos dele, ó ai ai come, come, come os arrei do pirulito para dar mais pirulito, está com saudade do Rudico, pirulito? semana ele vem ah, boa, é isso o Leivinho está todo enrolado hoje ora, cuida, 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 nós estamos atrasados cuida, cuida, cuida relaxa cuida, 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 cuida cuida, cuida ele não nasce de certo nem cuida, 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 reinoticê, reinoticê olha aí, machucou, fica vexando aí vai com o pé de mim, aboito vai com o pé de mim, aboito está vexando demais está lezado hoje ei, quem? tu eu está lezado está lezado 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 quem der é tu tu está lezado olha isso, está entrou se dá algum coro aí sei não, está não, macho, vai, vai oxi passunou, passunou vai diminuir coro dele passunou, está não bota o seu mais para frente quebra o pé na garota do fundo pronto é besta, macho pula puxa a esteira aí ischei vixi ai perdi e aia perdi e aia perdi aia perdi o que é, o que é a da eita oi, oi cadê vai passar a cinta perdi ajuda, eu leve aí como vamos sair eu não sei está entrando em sinta aí demais não tem alguma coisa errada aqui tem não puxa aí tu vai botar essa não olha o Lirichê que dá uma voltinha nos pastos erros do Parque Guarani Lirichê que no estilo para levar aquele Levi olha não deixa o pirulito se engraçar para Lirichê que não Lirichê segura o pônei e segura o pirulito por que mano ele botou certo não é ajeitar é só desvirar bora bora rapaz tá aí os homens rapaz tem um cabo aqui que tá brapo comigo aí aí vamos fazer as falas mais ninguém vai correr na água não é só você vem cá chore não vem ó é cara vai virar as costas para mim mesmo o Sussu que pediu mas vou negar o Sussu eu vou negar o Sussu eu vou negar o pedido do Sussu não é não pai que isso cara você é o líder isolado aí a boiada do passa aí sinal de semana no bolão para onde é o capim tem mais Carlinho é Zezinho tu já foi e voltou tu não foi não tu não foi até no Gonzaga não com o resto tu foi pela pista então não é o Gonzaga que eu tô pensando não não é o Gonzaga do Zarrei que mexe com couro peraí enganchou cuidado mas não deu tempo tu ir não Zezinho como é que pode não vou deixar aqui que eu peguei vou pegar o rapaz puxa pra frente vai pra frente pra frente mãe pra frente aí saiu um aí agora caramba carralo o gigante carralo mimoso aí ele chega ele cobrir aí se vingar você virar chaba é aquela porra é dele cuida Zezinho o terror das novinhas o terror das novinhas abalando corações Zezinho ele pega é um elogio Zezinho é porque o homem tá comprometido aí não pode espalhar o sol da que dá um galope da minha vira e cheio segura a cela tá frouxa tá bom calma ele pulou foi a pedra pulou ali nos coisas e aí boa tarde e aí Gabi eu tô com a banda do queixo inchado vem cá já me deram notícia ali que o Celeron tá com os queixos no chão foi que tá inchado agora que eu vejo não foi uma na pedra mesmo deixa eu ver cadê mas tá não tá pouquinho tá pouquinho e aí tô na lida agora ele tá tá limpo muito bem semana que vem tu vem pra nós dar uma volta cabi brutinho cara dormente na banda do meu queixo ainda bem que foi só um ferroada não se fosse mais tinha inchado mais pirulito você controlou aí pessoal hoje tem fim de semana esse fim de semana tem a final do da primeira etapa a terceira etapa a quarta etapa né do circuito pé da branquinha no peito do cavalo rapaz você tava mamando tava no peito do cavalo eu vi ele aí eu vi ele aí eu vi 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 bora bora na volta na volta deixa o homem montar as cor irmão erichei tá no jeito a água difere tá tá ficando tá quase no jeito tá ficando arrumado tá ficando arrumado é porque a tá diminuindo é por não é por ali não é por ali mano ei peraí tá com o arame olha o arame aí não mas tem que ir esperto é bom até é bom até quebrar logo esse bicho aí não não correr o riso é prada, é prada é prada aí 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 a doi e aí é e o e o o o açudão que é bonito né mano e tu é doido o capinha ali já tinha vindo por aqui então a riqueza do Guarani tinha que ir no ultimo o ragazinho aqui que se o cabra sobrar na curva aí sobrou na curva deu ruim aí ó já dá para ouvir o barulho do motor o sussu corta no capinha o carlinho vem pela estrada que eu saio do meio meu patrão para você passar meu patrão vamos tá com a cara ruim chegando por aqui o cheiro de gasolina do motor tem um buraco para nós passar aqui irishik tem uma grota aqui vai passar irishik subimos, passamos o que a cama da estroenga mano é orro ngare Nanua, cantando embora Manua, ia cuidado... ohisi eu ai rapa as canelas do Imael oi rapa rapaz, o caba não prestar atenção o caba chega lá só o cotô o que aí? não sei, é? ele não tem brinde não, né? ele consegue comer, não consegue? é capim demais, moço sabe? é bora logo, mas dá uma suada na água vai levar? pode ir esperar cuidado com as canelas vou passar no buraco ele chega vou esperar macho o buraco mais um ele chega aí Zezelzinho vou te esperar aqui Levi aí vamos Levi o pirulito vai atolar aí o pirulito vai atolar atolou 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 vai me espere ai é ai é, não pode passar perto não ai ele chega ueee uuuuuuuuu uuuuuuuuuooo uoooouuuuu calma minha égua calma minha égua e aí cara, agora tem a mensagem esse biche eh ele chega com sua inchada de chorar o Carlinho pessoal as marinhas Ele vai devagar aí, senão nós caímos dentro do açude Aqui eu não tenho coragem de correr, não Vagar, macho Vai cair, macho Cluquinha, aquele diferenciado, passe meu patrão, preferência é sua E aí, vou ali na pista, dar uma suada Só uma voltinha relax, olha a tropa arrumada, Felipe, cuida Aí meu amigo, Carlin, da Mineira, esse aqui eu não conheço Wesley, 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 Wesley da gata E aqui é o meu nome, eu te conheço, mano Gabriel, olha ele cheio Vamos tirando no galope, aqui na paredes do açude Uhul, aquele galopinho esperto Uhul, agora ele cheio Uhul 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 Por aqui o caminho Uhul 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 E aí, nego Uhul Ô, mano Uuuuhuuu Ó o mané perto aí Levi, cuidado Sai daí Sá, olha o tanto aí Dora meio esteira Fecha aí rapaz Quem? É o Levi, deixa ele agoniado mesmo Ele não sabe para onde vai, cutuca de um lado, cutuca do outro Ai ai, vou dar uns puxão Ah papai, pulou não? Cirmou não? Não Aí o Pedinho andou pela primeira vez no podo Foi a primeira vez não Pedinho? Foi Montou no podo brabo O bicho é corajoso mesmo Podo dele, tem quantos anos teu podo? Dois Cadê o vídeo mano? Quero ver, quero ver A galera quer ver isso Ixi, caiu, olha lá que caiu Estou brincando, não dá nem para ver nada Lá vem ele Ele está parado? Sei lá Ah, depois eu assisto Ixi, o pirulito está estranhando ali com... Ei, estava pausado Ah macho, segura aí Pega já rapidinho O que foi? Caiu? Calma Olha, já está sangrando aí mano Tchau